Música Alô amigo internauta, estamos com JPTV Esportes, falando de esportes de Montenegro e de todo o Vale do Caí. Pois, neste final de semana, iniciou o Inter Municipal de Futebol com a participação de equipes do Vale do Caí. Nós tivemos a participação, ou temos a participação do Grêmio Esportivo Municipal, pela primeira vez na história, participando dessa competição. Também a equipe do Harmonia, já é uma equipe consagrada nessa competição, a equipe do São Luís de Tupandi. E também tivemos a estreia da equipe do Altaneiro de São Sebastião do Caí, da localidade da Barra. Apesar dessa primeira rodada não for satisfatória para a equipe do Grêmio Esportivo Municipal, o técnico Júlio Ávila, inclusive, vai trazer numa entrevista concedida a nós, que gostou da participação da equipe jogando em harmonia. Vale assentar que a equipe de aspirantes do Grêmio Esportivo Municipal, comandada pelo técnico Leleco, venceu o seu jogo de virada por 4x1. Saía perdido por 1x0 e acabou virando de 4x1. Já na chave do Grêmio Esportivo Municipal, e também com o resultado do Altaneiro, eu volto depois. Pois vem aí, JB, com o destaque do jogo Harmonia e Grêmio Esportivo Municipal na categoria de titulares. Logo a seguir, estaremos conversando com alguns daqueles que fizeram o espetáculo do jogo de domingo na cidade de Harmonia. O Harmonia recebeu o Municipal de Montenegro pela primeira rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Um jogo muito parelho, onde as defesas jogaram mais que os ataques, e os goleiros quase não tiveram trabalho. A torcida que compareceu ao campo da Harmonia, viu emoção mesmo no segundo tempo. Neto foi derrubado na área, pênalti. Ele mesmo chamou a responsabilidade, bateu forte no canto e abriu o placar. Veja de novo a cobrança de Neto. E ficou nisso, 1 a 0 para o Harmonia contra o Municipal. E a estreia da equipe do Grêmio Esportivo Municipal e Harmonia foi na cidade de Harmonia, com a vitória da Harmonia. Estou ao lado do Nicolau, um dos grandes expoentes do futebol da região do Vale do Caí. Fala um pouco sobre essa vitória do Harmonia e também aqui no JPTV, o seu canal da internet, a vitória 1 a 0, estreia das duas equipes do Nicolau. Tudo bem? Tudo. Tudo bem, eu acho que o Harmonia sempre foi um dos clubes que sempre tinha tradição de ter time bom. Mas a gente sabe que o Montenegro é um local onde se cria muito jogador bom, a gente sabe disso. Já sabíamos da dificuldade que tinha, muito agorizada a jovem, time do Montenegro. Nós também com bastante jogadores experientes, mas sabendo que ia ser um clássico. Clássico da região é sempre muito disputado e ganhamos 1 a 0. Foi um bom jogo e agradeço também o time do Montenegro, que jogou muita bola. Nosso time também, os jogadores. E assim ao público, que realmente veio prestigiar e ter certeza. Tanto o nosso time, que é o primeiro jogo do campeonato, não se conhecendo, falta entusiasmamento, mas vai crescer também. E um nível muito bom. Os dois times, um nível realmente assim, tipo amador, amador da região, o nosso campeonato íntimo municipal aqui. Todo mundo investindo bem e fazendo belos espetáculos. Nicolau, nós temos essa competição, uma competição bastante diferenciada, que tem a participação de equipes, por exemplo, de todo o Vale do Caí. Nós temos aí equipes de Farroupilha, a Chave do Harmonia, tem o Grande Porto Municipal. Nós temos São Luís de Tupandi e também uma equipe de Farroupilha. O que dá para presencial, o que dá para fazer já com relação a essa vitória de vocês? Primeiro lugar, eu que já estou há anos no futebol e faço times em todas as localidades. Então, eu sempre digo assim, meu objetivo, primeiro lugar é a classificação. Depois, a gente tem que sempre, cada vez, tentar melhorar para depois o mata-mata. Aí, cada vez vai ser mais difícil, vem ser melhor e que melhor estiver preparado. É uma competição que leva o público, apesar que nós estamos iniciando o ano, que o Brasil começa depois do Carnaval, traz o público para os jogos e pela primeira vez a participação de uma equipe de Montenegro, que você conhece muito bem, você traz jogadores também de Montenegro, pela participação. O público em si, ou seja, o torcedor, ele vem para essa competição, Nicolau? Vem. O público em geral, principalmente a harmonia, a Montenegro, que é a tradição futebolística. Então, a harmonia também. Os torcedores querem ver time bom. E quando tiver time bom, o torcedor vem, vem ao campo para colaborar. Eu acho que isso é o que faz o futebol ficar bonito. JPTV, o seu canal de esportes na internet. Jogador Murilo, da equipe do Harmonia, essa vitória de 1x0, o Murilo, na estreia de uma competição. É, vitória boa, né? Sempre importante iniciar vencendo. Claro, com um resultado meio magro, 1x0 e um gol de pênalti do Neto aí, mas... O importante é um resultado positivo e fazer os três pontos em casa. Essa é a importância da vitória, o que significa os três pontos em casa, principalmente para depois. Vai jogar contra o municipal? Vocês conhecem todos os jogadores do municipal jogando em casa? Ah, é sempre bom arrancar bem aí, né? Ainda mais numa competição forte, que é o intermunicipal e conhecido com toda a região. E tem que respeitar o adversário, independente jogando em casa ou fora. A gente vai lá, vamos buscar os três pontos lá, vamos tentar buscar os três pontos na casa do adversário. E é isso aí, trazer aqui para casa e tentar decidir aqui. Estreia da equipe do Grêmio Esporte Municipal, aliás, uma estreia fora de casa. Uma estreia com uma derrota de 1x0. Eu estou ao lado do técnico Júlio Ávila, aqui ao lado, né, falando dessa estreia, falando desse jogo. Enfim, a equipe acaba perdendo com um gol de pênalti, né, no segundo tempo a equipe teve chances. Houve até possibilidade de desempatar o jogo. Júlio, esse jogo em si? Não, foi um bom jogo, a gente jogou com uma grande equipe aí, né, sabe que tem jogadores aí. No nível timidez, foi um bom jogo, estava dentro da expectativa da estreia e foi bom. A gente perdeu o jogo, mas o time jogou muito bem. A partir desse momento, a equipe traça outros objetivos. Vai jogar em casa agora o próximo seu jogo, o próximo rodada. O que dá para traçar esses objetivos, apesar de jogadores chegarem no atrasado, né, faltando jogadores como Marquinhos, jogadores que fazem falta para a equipe. O que pode acontecer? A gente realmente faltou alguns jogadores, tiveram outros compromissos, mas o jogo em casa, qual é a condição no ídolo, o próximo jogo a gente vai tentar jogar para cima deles para fazer o resultado em casa, que é o que interessa na gente. O que faltou dessa derrota, apesar de 1 a 0, esse gol de pênalti, a equipe tendo as condições até de fechar no 1 a 0, que seria um placar importante, Júlio? A gente veio numa proposta de jogo aqui para puxar o contra-ataque, né. No fim do jogo, a gente teve o azar de fazer o pênalti, foi pênalti mesmo, realmente foi pênalti. Mas o time jogou bem, se colocou, se portou muito bem em campo e lá a gente vai para cima deles para ganhar esse jogo em casa. Obrigado. A gente acompanhou todos os destaques do jogo, da abertura do campeonato intermunicipal de futebol. Onde a equipe do Grêmio Esportivo Municipal acabou no finalzinho, como você viu nos lances, comandado pelo J.B. Cardoso, acabou perdendo um pênalti. O Neto, jogador aí de São Sebastião do Caia, acabou marcando o gol. A equipe do Municipal teve chances. Agora é buscar o resultado positivo em casa. No grupo do Grêmio Esportivo Municipal e do Harmonia, tem o São Luís de Tupandi e também a equipe do Penharol da cidade de Farroupilha. A equipe do Tupandi venceu por 2x1 e agora vem jogar em Montenegro, neste domingo, no estádio Hélio Alves de Oliveira. Penharol e Harmonia estarão se enfrentando. Já a estreia da equipe do Altaneiro de São Sebastião do Caia, comandado pelo técnico do Choco, foi muito mais feliz. Jogando em casa, o Altaneiro venceu o seu adversário, a equipe do Alto Feliz, por 3 gols a 1. Saiu bem no placar a equipe de São Sebastião do Caia. Então, neste final de semana, com relação à equipe do Grêmio Esportivo Municipal, joga em casa, aspirantes. O técnico Leleco levou a sua equipe na virada, acabou vencido por 4x1 e agora tenta repetir o mesmo placar ou uma vitória em casa, frente ao adversário de Tupandi. Já os titulares do Grêmio Esportivo Municipal, o técnico Julio Águia tenta conquistar todos os seus jogadores para jogar. Já falando de campeonato de clubes sociais, neste final de semana, sábado e domingo, aliás, sábado, começam os campeonatos no Clube Cantegril e no Clube Grêmio Gaúcho. Aliás, temos muitas equipes e clássicos, tanto na Série A como na Série B. No sábado que passou, nós tivemos uma competição esportiva, um torneio de futebol organizado pelo Departamento de Esportes do Clube Grêmio Gaúcho, que é comandado pelo Silvio Dalmota, o Silvão, o João Marzinho e o Berg conquistaram o título. Libertadores da América é só a expectativa das equipes do Rio Grande do Sul. Já saiu a tabela do Campeonato Brasileiro. Você viu só a última rodada da tabela do Campeonato Brasileiro, só clássico, ou seja, para evitar os famosos ajeitos por aqui, jogar com reservas, tem até Grenal fechando lá em dezembro. Já estamos pensando em dezembro. JPTV, esportes. Aqui você fica por dentro de tudo que tem esporte de Montenegro e do Vaziocaí, é claro, uma pincelada pelo Estado, pelo país e pelo mundo. Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Alô amigo internauta, você é simplesmente o nosso ponto importante de estar na nossa companhia. Até mais, diga-me tchau, fui-me! Música Legenda Adriana Zanotto